A sua segurança é o nosso trabalho. A Securev, Vigilância, Consultoria e Formação Limitada, é uma empresa vocacionada para a prestação de serviços na área da vigilância, bem como segurança eletrónica ativa, e tem como principal objetivo propor e implementar soluções de segurança adequadas às reais necessidades dos seus clientes. O êxito da nossa empresa, que já se tornou uma referência a nível nacional, é assegurado por três fatores principais. Compromisso de qualidade nos serviços prestados aos nossos clientes. Personalização do atendimento efetuado aos clientes atuais e potenciais. Adequada qualificação e empenho dos nossos colaboradores. A procura da satisfação do cliente é a imagem de marca de tudo o que fazemos. ... ... ...